A primeira que nós vamos falar são as retas. Como parametrizar uma reta? Ora, você vai usar a mesma ideia que você usa para escrever as equações paramétricas da reta lá da geometria analítica. Então, para você definir uma reta, você precisa de um ponto por onde ela passa e um vetor diretor. Ou dois pontos por onde ela passa e aí, a partir desses dois pontos, você consegue um vetor diretor. Por isso, nós teremos que a primeira componente da função vetorial, a função x de t, vai ser x1 mais a vezes t. Onde x1 é a primeira coordenada do ponto onde a reta passa e a é a primeira componente do vetor diretor. E, analogamente, nós conseguiremos y de t e z de t, usando, basicamente, a mesma ideia lá da geometria analítica. Então, você já parametrizava curvas lá na geometria analítica, mas não te contavam isso. Eu quero escrever a parametrização da curva y igual a 5x mais 3 sobre o plano z igual a 2. E aqui vem a importância de você ter uma certa experiência matemática. Por que você vai precisar olhar para esse y igual a 5x mais 3 e já saber que isso é uma reta? Uma reta no plano xy. Ok. Isso sem olhar para o... Agora, o que você vai fazer? Você vai olhar para a sua outra informação, que essa reta tem que estar sobre o plano z igual a 2. Então, se antes ela estava no plano xy, o plano xy é z igual a 0. Então, você vai pegar essa curva no plano xy e vai subir ela no plano z igual a 2. Então, nós temos uma curva plana. Bom, para parametrizar essa curva é muito fácil. Você vai fazer o seguinte. Você vai chamar x de t de t. Então, você vai criar um parâmetro. Então, agora o seu x de t vai ser o parâmetro. Então, você vai substituir na variável y. Então, y de t vai ser igual a 5t mais 3. E o z de t é 2, porque já foi dado. Então, você já conseguiu aí a sua parametrização. E o z de t vai ser igual a 5t mais 3t 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 mais 4t mais 3t mais 3t mais 4t mais 3t mais 4t mais 4t mais 3t mais 4t 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 mais 4t